Música A paixão pelo motobike dos paraguaios vai muito além de um bem estar físico. Tivemos uma noção pela matéria passada, o movimento na competição em Língua do Açú. Música Competições como essa viraram rotina. É, eventos aqui no Paraguai evoluiu muito, evoluiu muito o esporte aqui, a gente está muito contente que está evoluindo cada vez mais o ciclismo aqui. Então, todo final de semana tem corrida, corrida em cima de corrida, não tem data mais para fazer uma corrida. Se chega a cancelar a corrida, tem como fazê-la mais. Então a chuva sem chuva, tem que fazer. A organização é uma coisa cerzelada, o trabalho em conjunto faz toda a diferença. E este ano vai ser a terceira fecha. Este ano vai ser a terceira competição. Já foram duas, cada uma com mais de 500 ciclistas e aproximadamente 2 mil pessoas cada evento. São mais de 16 categorias. Na profissional, são elite e sub-23. Depois vem menores, de 15 até crianças de 4 anos. O esporte em Cidade do Leste e em todo o Alto Paraná, que é uma subdivisão administrativa paraguaia, que abrange 21 distritos com a população de mais de 730 mil habitantes, tem crescido muito nos últimos anos. Nos últimos dois anos, nós nos unimos, todos os clubes do Estado do Alto Paraná. São nove clubes. A partir daí, começamos a organizar competições. E cada ano, nós vamos organizando mais. O que fez o esporte se propagar foi a união entre as equipes, fazendo com que o Estado do Alto Paraná fosse considerado uma revelação. E ver o número de praticantes aumentar a cada dia. Doze equipes fazem parte oficialmente da Federação de Ciclistas do Estado. Mas muitas outras estão por vir ainda. E o que estamos vendo agora é legalizar cada clube. Agora nós estamos legalizando cada clube, para que consigamos organizar melhor. E assim, o mountain bike crescer mais aqui no Estado como no Brasil. Apesar que o Estado do Alto Paraná é considerado a capital do ciclismo paraguaio. A primeira equipe a ser fundada foi a Águila Blanca. A Águila Blanca! E nós, na década de 90, fizemos o primeiro viagem à Assunção de Vici. Em uma viagem à Assunção, tivemos a ideia de criar um grupo. Começamos com grupinhos de cinco pessoas. Quanto mais o tempo passava, mais aumentava o número de integrantes. Até nos tornarmos um grupo forte e com bastante competidores. O treinamento é intenso para as competições não estão de brincadeira. Em comparação com os anos anteriores, os paraguaios estão muito mais fortes. A supremacia brasileira no esporte fez com que a evolução fosse ainda mais rápida. No ano passado, sempre os podios eram dos brasileiros. Este ano já começou com um podio paraguaios, depois um podio brasileiro. Ano passado, no pódio, sempre tinha brasileiros. Este ano já foi diferente. Os paraguaios conseguiram chegar também, mas os brasileiros continuam mais fortes. Este ano vamos levar mais perigo. Vamos para campeonatos nacionais, em que a supremacia pode mudar de lado. Acreditam no trabalho em conjunto, que através da união, o futuro pode ser de muitas glórias para os ciclistas paraguaios. Vamos ao passo a passo a passo a passo a passo.